A Prefeitura de Nova Santa Rosa vai realizar um grande evento nesta sexta-feira, dia 30, no Lago Municipal Otte de Vino Ierque para presentear a comunidade, além da iluminação nova, também um chafariz iluminado no meio do lago. Esta é uma programação também de final de ano e para presentear a comunidade e por isso nós vamos falar com o Prefeito de Nova Santa Rosa a respeito de mais este evento que vai completando as festividades do mês de dezembro e abre as portas para o ano de 2023. Prefeito, novidades para a população de Nova Santa Rosa, o lago que já é muito bonito, é um ponto de referência na região, um ponto de referência no município, muito bem feito, muito bem iluminado e agora com atração ainda lá no meio do lago. Explica um pouquinho para nós por que este evento desta sexta-feira. Nós estamos muito felizes de poder trazer para a comunidade e também agora com a iluminação e a fonte luminosa. Queremos assim convidar a toda a população de Nova Santa Rosa, vem prestigiar amanhã à noite, às 20 horas, dia 30, às 20 horas vamos estar inaugurando a iluminação e a fonte luminosa aqui no Lago Municipal de Nova Santa Rosa. E o pessoal às vezes questiona, tá, mas por que só agora fazendo isso? Teve um período complicado aí nos últimos anos, por isso só fazendo agora, né? Explica um pouquinho para a população essa situação. Com certeza, a Gazeta Web, nós estamos aí por causa da pandemia, da Covid e nós estamos aí, temos vários, temos mais de 10 milhões de obras para serem inauguradas no próximo ano e vamos estar inaugurando. O asfalto, o pé de regular que está no termo, então tem muitas obras para nós serem inauguradas no próximo ano e por isso essa obra aqui vamos deixar nesse 2022 e no 2023 vamos estar inaugurando muitas obras que aconteceram durante esse ano e o período de onde nós tínhamos a Covid-19. Perfeito, então aí o prefeito dando essa explicação, muitas obras deixaram de ser inauguradas, mas até em respeito às vítimas da Covid-19, né? Ninguém ia ficar fazendo festa e comemoração enquanto as pessoas estavam infelizmente falecendo por conta da Covid. E por isso, né prefeito, a inauguração oficial somente agora na entrega da população. Com certeza, nós queremos chamar toda a população de Nova Santa Rosa, as crianças também podem vir, vamos ter brinquedo e vamos ter aí um petisco aí também para a população amanhã à noite, a partir das 20 horas, estão todos convidados, toda a família Santa Rosense vem participar conosco nesta obra tão importante para a comunidade do nosso município. Então tá aí, você tá convidado, venha para o Lago Municipal nesta sexta-feira aí, a partir das 20 horas, programação especial de fim de ano, entrega aí da iluminação nova do lago e de um chafariz iluminado que vai ser, também, vai ter sua estreia na noite desta sexta-feira. Ok? Continue com a gente, continue acessando o site a gazetoweb.com. Alô, gurizada de Nova Santa Rosa, nós somos o grupo Forjona de Ouro. Estamos aqui para convidar todos vocês, dia 30 agora, a partir das 20 horas, a inauguração da iluminação e a fonte luminosa do Lago Municipal, hein? E você é o nosso convidado especial. Valeu!